Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas! Gente, hoje é domingo, dia de lida com os porquinhos, aqui não cabe também não, mas pode pôr em cima que tem a curtida de pimenta isso daí. Então eu sei que é, porque lá não cabe. Gente, olha só, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu não mostro muito assim, gente, porque não é muito, assim, sei lá, eu prefiro não mostrar, né, então eu só vou tampar. Só pra vocês saberem que hoje é domingo, dia 18 ou 17, nem sei, 18. E é o dia que foi a batida as leitoas, pra poder entregar o ganhador da rifa, né? Minha estrelinha linda é maravilhosa, você me mandou 50 reais, eu marquei 5 números, mas eu não ganhei. Então, se eu ganhasse eu ia abrir no grupo, mas eu não ganhei, então, só pra vocês verem. E aqui é os miúdos, sabe, gente, ó, paquera, essa é a paquera dura e essa é a paquera mole, tá? E eu adoro. Então eu tô limpando a paquera, porque a paquera, olha, filma a vovó, hein, ó, não fixa muito na cara, não. A paquera, na verdade, as pessoas não querem, então eu adoro, né, gente? E depois eu mostro, eu posto, se quem vier buscar, autorizar, eu mostro eles pra vocês, tá bom? E vocês viram, gente, que eu tô de garçonete? É porque eu comprei, gente, esse avental e essa toca pra lidar tanto com essas coisas, como na hora que eu tiver embalando as verduras, tá? Então é isso, dá um pause aí, filha. Ah, e eu ia gravar pra vocês, gente, a pessoa que veio fazer esse serviço pra nós, que é o marido da minha amiga, linda, maravilhosa, da Lu, sabe, é o nego. A Lu, pra quem não sabe, é minha motorista, quer dizer, não é mais, né? Mas ela era minha motorista, uma pessoa que eu amo demais da conta, eu e ela já choramos um montão aqui. Bom, eu não vou entrar em outra parte, não, deixa por aí, assim. Mas é isso, por enquanto, daqui a pouco nós voltamos, tá bom, gente? Já plantei... Eu não sei falar pra vocês quantas mudas eu já plantei hoje. O que você tá fazendo, mozinho? Virando tripa. Elô, acende aí pra vovó, filha, por favor. Eu sei, amor. Gente, isso aqui acho que vocês nunca... Eu nunca vi no YouTube em lugar nenhum. Tem que ter esse ossinho aí, coisinho aí, mozinho? Tem que ter, senão você não consegue, porque a hora que você puxar aqui, olha, vai enroscar lá e vai virar tripa dos avessos. Gente, tem pessoa que vai falar assim, Ai, que nojo! O próprio mozinho não queria fazer isso, gente, mas eu tinha uma saudade de fazer isso. Ai, que saudade do meu pai e da minha avó, Jesus amado! Esse aqui é o famoso boxo, que tá de molho aqui no vinagre, sal e fubá. Da moda véia, gente, da moda véia mesmo. Ainda não, filha, peraí. A vareta tem que ter esse ganchinho ao contrário. Aí a vareta vai... Aí na hora de puxar esse ganchinho em rosca na beirada da tripa e vem virando os avessos. Entendeu? Mas isso aí eu vi lá há 50 anos atrás que a minha mãe fazia. Na verdade, eu improvisei uma varetinha aqui. Mas a vareta tem que ser uma vareta reta, não uma vareta tudo torta, igual eu fiz aqui. E mais... Olha, gente, essa é a balança do meu pai. Claro que não tem nenhum peso aqui, né? Só que é assim, gente. A gente coloca... Tá vendo esse gancho, gente? Coloca a mercadoria aqui, né? E aí isso aqui é o peso, gente, olha. Tá, filho, pegando tudo, filho? E aí você vai pra lá e vem pra cá. E isso aqui, gente, meu pai usou muito na vida. Eu creio até que acompanhou a vida dele inteira, meu Deus. E aqui, tá vendo? Dependendo se for pesar, vem pra frente, vem pra trás. E dependendo... Ela vai até quantos quilos, mozinho? Acho que até 50. Aqui tá marcando 25. Então é, isso aí, eu quis esquecer. Mas não é nessa que tem... Não, é na outra que é de pezinho, né? Gente, quem de vocês aí lembra dessa balança aqui? Gente, eu tenho uma balancinha dessas... Que vai até 40 quilos. Aqui, gente, é do meu pai. Ela é do meu pai. As coisas do meu pai, tá praticamente tudo aqui. E eu tô tendo o privilégio de usar a balança deles. Olha, como vocês tão vendo, eu não tô mais com o gorrinho, tá? Mas eu já entreguei as mercadorias. Até esqueci de pedir pro pessoal se podia filmar ou não. Mas é isso. Daqui a pouco eu volto, gente. Oh, meu Deus do céu. Saudade do meu pai. Saudade do meu pai, da minha avó e da minha mãe. Que ama essas coisas também. Gente, pode pausar aí. Gente. Ó, isso aqui é que... Eu acabei não almoçando, né? Aqui. Na lida, na lida. Aí, mozinho fez o macarrão. Fui pegar o macarrão. Caiu aqui. A última moça que ganhou leitoa, eu não filmei os outros e não vou filmar ela também, por quê? Ela trabalha em Jaguari... É a Val. Trabalha em Jaguariúna. Sai sete horas de serviço e indo pra pedreira. Mas ela pediu pra eu levar lá. E ela pediu pra mim... Separar pra ela, gente. Eu vou pôr ali, vou tentar mostrar pra vocês que ser açougueiro não é tão difícil assim, queridas. Vamos lá? Sempre procurando a junta. Onde é a junta? Aqui tem uma junta. Ó. Ela pediu pra me separar, porque pelo que eu entendi, ela não vai assim assar, sabe? Ela vai... Fazer picadinho. Mas se você não achar a junta... Seja nesse, seja no frango, aonde for, tem que ter a junta. Aqui é a canelinha, né? Aqui é o pezinho, tá vendo? Vou tentar tirar o pernil aqui, porque ela também quer fazer separado a costelinha, gente. Tava plantando as coisas até que... Até que ficar... Que eles abatessem, né? Porque isso aí eu não faço, não. Nunca fiz em pouco, sabe? E eu prefiro não aprender a fazer. Eu sei que se eu for lá e ver, fazer, eu sei que eu aprendo, eu sei que eu faço, mas... Daí eu já acho que pra mim... Não dá. Esse aqui é aquele... Ai... É aqueles porcos que eu trouxe pequenininhos. E que eu falei, não peguem, amor! Porque esses são pra abater. Só que na verdade, gente, não chega a ser um porco, nem uma porca. É leitoa. Na verdade, não é de fazer do jeito que a moça pediu, não, gente. Não é, não, não é. Olha o pernil que pequenininho. Isso aqui é de assar. Ou você parte no meio e assa tipo um quarto, entendeu? Ou então, você assa inteira, né? No Natal a gente acaba assando inteira. Mas a moça pediu se a gente podia desousar pra ela. Então nós vai fazer o que dá pra fazer aqui. Isso aqui, gente, já o mozinho já não faz, não. E nem abater também, ele também não abate, não. Esse pernil aqui venceu o dianteiro. E agora, gente, eu vou tirar o trazeiro. Pesado, sabe? Então, como eu falei, tem que achar a junta. Minha mãe, minha mãe sempre falou assim, pernil traseiro, pernil dianteiro. No caso, agora eu vou tirar o traseiro, viu? E a última parte que eu vou mostrar, eu cortando, porque eu nem gosto de mostrar essas coisas. Mas, faz parte, né, gente? A gente tem que mostrar, né? Que ele não é um conteúdo e um bom conteúdo. Dá um rabinho aqui, ó. Lembrei do meu pai de novo, Jesus. Meu pai amava o rabinho do porco, gente. Ó, rabinho. Que vocês comprem aí, ó, pra pôr na feijoada. Isso aqui, ó. Só que, né, eu tô falando. Isso aqui não chega a ser um porco, né? Isso aqui é uma leitoa. Um leitão, é, eu não sei o que que é. Não, acho que é leito. Tô, leitão, não sei. Criado no puro milho, comida fresca. Pensa bem, gente. Olha, gente, o segredo de tudo é sempre pregar na junta. Dá tudo certinho. Olha pra vocês verem o pernilzinho. Ai, minhas estrelas. Estrelinhas lindas e maravilhosas. A nega do seis tá cansadinha, cansadinha, viu, gente? Mas eu quero que vocês fiquem felizes. Porque eu tô feliz também. Por quê? Porque deu tudo certo, né? Olha que estrelinha, gente. De um porquinho caipira desse. Quem ganhou uma parte dez, sabe quanto que deu? Dezesseis quilos. E aí, partindo do meio, deu oito quilos cada metade. Pense. É... Um ganhou com quinze reais e o outro ganhou com vinte. Olha, pra vocês verem. A costelinha, tá vendo? Se ele fosse um pouco maior... Tá vendo aqui, ó? Vocês vão identificar, ó. Essa parte. Seria a bisteca. Aqui o toicinho. Aqui no meio. A sua. Aqui, ó. Uuuh! Ai, vocês não reparam não, né, gente? Tinha... É... Estreio aqui. Esqueci o nome. Preto, azul e branco. Mas vocês sabem que eu adoro coisa branca. Porque, assim... Se fosse azul, é... Vou lavar mal lavado. Então, pelo menos, sendo branco, eu já ponho na candida, ponho em sabão em pó e limpa. Toalha, esse tipo de coisa, roupa de cama. Eu gosto de tudo branco. Gente, eu quero mostrar mais isso aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Eu tô tirando o toicinho, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Z. Ó, céus. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui é o toicinho. No caso, esse daqui é um torresmo. Por quê? Porque quando você engorda um porco pra... Carne. É uma coisa. Quando você cria, né? Vamos falar assim. E quando você engorda... Quando você cria pra outra coisa... Se você engordar ele, tipo, pra banho, ele vai ter banho e vai ter carne. Esse daqui quase não tem banho. Ó. E aqui é... Ó o quê? O que que é isso aqui, gente? É o torresmo. Então, vou separar. Tô separando tudo pra ela. Bom dia de novo, gente. Hoje já é outro dia. Vim só terminar esse vídeo aqui agora. Porque ontem eu fiquei tão cansada. E acabei comendo e não dormi. Não consegui nem gravar mais. Mas tá tudo bem, tá? E olha, é tarde. Dez horas já. Cês acreditam numa coisa dessa? Eu não fui pra horta ainda. Eu quero aqui mandar um beijão pra Miriam da Silva. Que ela mora no interior. E é ela que eu sempre esqueço de falar o nome. Miriam. Eu... Quero que você me desculpa, tá? E aqui, como você fala que eu nunca respondo seus comentários, amiga. É... Mas eu vou... Agora eu vou fixar seu nome. Eu vou tá respondendo. Ou em vídeo. Ou aqui mesmo. Pra você, tá? Nos comentários. Gente, hoje eu ainda não vi comentário. Então, eu vi... Vi sim. Mas era muito cedo. Quem escreveu no vídeo. Depois, daí vocês... Mais tarde eu vejo. Tá bom? Então, é isso, gente. Deu tudo certo. Tem uma baguncinha ali na pia. Mas nada de porco. Tá tudo já... O que eles não quiseram. Que é a paquera. As tripas. Essas coisas. Buxo. Já foi tudo cozido. Ferventado. Escaldado. Muito bem limpo. Essas tripas, gente. A gente compra também pra fazer chouriço nos açougues. É caro. Que misericórdia. Uma vez eu comprei. Pra nunca mais comprar. Muito caro. Tô falando isso, né? Porque... Pra quem não é da roça. Entender que é muito bem limpo. Hoje em dia... Talvez poderia até lavar de uma forma diferente, né? Antigamente, a nossas mães faziam isso na mina. Ou no rio. Que coisa, né? Mas aí vocês viram o mozinho virando. Eu não mostrei muito. Porque não é uma coisa muito agradável. Depois, quando eu for fazer... Eu espero poder mostrar pra vocês. Tá bom? Então, eu agradeço de coração todos vocês que chegaram até aqui. Quem porventura não gosta... Esse vídeo, assim, me desculpa. Mas é um conteúdo que eu queria mostrar, né? Eu assisto Chico Abelha. Assisti lá a Fran. Fazendo todas aquelas coisas lá com porco. Eu gosto de ver esse tipo de vídeo. Eu gosto. Tem pessoas que gostam. Tem pessoas que não gostam. A vida é assim, né? Gosto é gosto. Então, ó. Super paz. Gratidão a todos vocês. Tá bom, gente? Que nossa semana seja maravilhosa. Pra todos nós. E... Muita gratidão a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.